Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro sensacional de C.S. Lewis, O Grande Divórcio, e eu tenho aqui essa edição belíssima, maravilhinda, da Thomas Nelson. Olha que cinza, mais lindo, não é? É uma edição caprichosa, né? Cheia de relevos, temos aqui um arabesco, temos essa divisão, aqui uma cor bem forte, bem pintadinho aqui nas laterais, e todos os livros dessa coleção, porque é uma coleção muito bonita, todos eles seguem esse mesmo padrão, arabescos, relevos, o nome do C.S. Lewis aqui, brilhoso, segue esse padrãozinho aqui de cores fortes pintadas aqui na lateral, segue esse padrãozinho aqui de divisão, com cores muito bonitas, e isso na estante fica uma beleza, como vocês podem ver, que coisa linda. Então, realmente, estão de parabéns mesmo, porque olha que belezura. E vamos falar então, diretamente, né, sobre aqui a premissa primeiro, a premissa da obra. E eu devo dizer que ela me lembrou muito essa premissa, assim, me veio à tona, uma conversa que eu tive com o meu marido, há um tempo atrás, assim, uma conversa despretensiosa, estávamos tomando café e o assunto veio à tona aí, e eu não sei o que foi do que estávamos falando, mas em um dado momento ele disse que eu estava enganada, se eu pensava que as pessoas, uma pessoa que viveu aqui neste mundo fazendo o mal, uma pessoa realmente má, uma pessoa que deliberadamente odeia as coisas de Deus, odeia a igreja, odeia os crentes, uma pessoa que, sabe, cheia de vícios e que deliberadamente negou a Deus aqui neste mundo, né, eu estou enganada, se eu penso que essa pessoa, ao chegar no céu e estar ali cara a cara com Deus, ela vai ter um choque ou ela vai se arrepender ou ela vai se surpreender com a grandeza da glória de Deus e se essa pessoa, ao descer ali ao inferno, ela vai pensando assim, o que foi que eu fiz? Ah, se eu tivesse tido a chance, ou ah, se eu soubesse, eu teria feito tudo diferente, se eu soubesse que eu ia vir parar aqui neste lugar, nossa, como eu me arrependo de estar aqui neste lugar horroroso e tudo mais, não, não vai ser esse sentimento, a pessoa nessa condição ela vai descer ao inferno e vai descer blasfemando, xingando a Deus ali eternamente, e aquilo, quando minha marida me disse isso, me chocou, não é? Não vai haver esse sentimento de, ai, como eu queria não estar aqui, ai, sabe, como eu teria feito tudo diferente se eu soubesse, não vai ser assim, não é? Isso me chocou, partindo dessa premissa que nós já vivemos a vida eterna, começamos a viver aqui, quando nós somos salvos e ganhamos a vida eterna e somos remidos por Deus, nós já vivemos a eternidade aqui, só ainda não recebemos o nosso galardão, só ainda não recebemos a nossa recompensa, mas nós já vivemos a vida eterna aqui, nós já vivemos o céu aqui, porque nós já temos uma experiência ali, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, uma experiência ali de sentir a presença de Deus, e isso já gera no nosso coração uma fome do céu, porque a gente sabe que é isso que vai ser o céu eternamente, então a gente já aspira as coisas do céu, a gente já deseja estar no céu com Cristo, porque a gente já tem um gostinho disso aqui, então da mesma forma, uma pessoa que não é crente, ela vai desejar, ela vai aspirar as coisas deste mundo e nunca, né, que ela vai se tocar da realidade, e aí eu me lembro de uma fala de uma colega minha de trabalho, há um tempo atrás, e ela é uma mulher sábia, sabe, uma mulher assim, sábia não, inteligente, né, uma doutora, uma mulher esclarecida, e ela disse, talvez até em tom de brincadeira, aí numa conversa despretensiosa também, ela disse que ela não acredita em nada, não acredita em ser um inferno, mas que se existisse um inferno, é pra lá que ela queria ir, porque o inferno é mais divertido, ora, por que que ela disse isso? E agora, sabe como tudo faz sentido? Eu lembro desse livro, gente, me veio essas coisas à memória, eu acho que é Deus mesmo, sabe, assim, fazendo a gente refletir, e vem essas lembranças, porque é bem isso mesmo, o que que ela quer dizer com isso? Que ela, ela aspira as coisas, né, de Satanás, as coisas do inferno, porque é isso que ela tem aqui, porque é isso que ela gosta aqui, é isso que ela já vive aqui, uma ausência de Deus, uma negação a Deus, uma falta de compromisso com Ele, e viver as coisas deste mundo, ela pensa que o inferno vai ser um eterno carnaval, e bebida, e sexo, e não sei o que, por isso que ela disse, eu quero ir pro inferno, porque lá é mais divertido, por quê? Porque eu já vivo isso aqui, entende? Então, uma pessoa assim, ela já vive, ela já aspira, né, as coisas que não são de Deus, as coisas que são do inimigo mesmo, e ela já vive, essas pessoas já vivem isso aqui, só que ela tá muito enganada quando ela pensa que vai viver isso eternamente no inferno, não, ela não vai, ela vai viver eternamente, veja bem, como nós seremos recompensados, como nós estamos aqui, mas ainda não vivemos a nossa recompensa, ela está aqui, mas ela ainda não viveu a sua condenação, por conta das suas escolhas, por conta das suas práticas, então ela pensa que o inferno é isso, mas está redondamente enganada, porque o que ela vai viver é a condenação do inferno, aquilo que ela vive aqui vai ser ainda concretizado, não é? Só que não vai ser nada daquilo que ela pensa, infelizmente. Então é bem isso, é por isso que o Francisco disse, né, meu marido me disse, que uma pessoa assim, quando ela chegar lá, ainda que ela tenha escolha, e é isso que esse livro propõe, ainda que ela esteja lá frente a frente com Deus, ainda que ela tenha escolha, ela não vai querer ir pro céu, ela vai querer ir pro inferno, e vai ser lançada lá, não lamentando, mas ela vai ser lançada lá, murmurando, xingando, blasfemando a Deus eternamente, gente, isso pra mim foi um choque, né, e eu lendo este livro aqui, é bem isso mesmo que vai acontecer, né, assim mesmo, que funciona a coisa. Então a premissa do livro é essa, é essa a ideia que, ah, o C.S. Lewis quer, mostrar pra gente que a eternidade a gente já vive aqui, a gente colhe as nossas escolhas, né, vivemos as nossas escolhas e vamos colher os frutos na glória, ou então a, né, ou a recompensa, ou então realmente a condenação. E já vivemos isso aqui, só que o que, do jeito do C.S. Lewis, né, ele vai traçar uma narrativa fantasiosa, né, ele vai usar o elemento fantástico para nos mostrar algumas coisas, algumas verdades, então não se apegue assim, sabe, tipo, ah, algo teologicamente certinho, corretinho, porque isso aqui não é a realidade, isso aqui é uma imaginação, tanto é que é um sonho, né, como vocês podem ver aqui, o subtítulo é um sonho, então é isso, é um sonho que ele teve, é uma ideia, é uma, sabe, imaginando como seriam as coisas. Então é o jeito do C.S. Lewis de contar uma história, de contar uma verdade, né, desse elemento fantástico, esse elemento fantasioso realmente. Mas é uma narrativa que te envolve, que te prende, realmente é gostoso de ler, chocante em alguns casos, mas é muito, muito interessante, né, a premissa é muito interessante aqui, o que o C.S. Lewis quer nos transmitir. Então, vamos direto à história. Olha, é tão interessante, é tão assim, é tão a cara do C.S. Lewis, gente, que ele é o protagonista da história, ele faz parte da história, né, como se fosse, tipo, um sonho dele, realmente, e ele está na história. Então a nossa história começa quando o próprio C.S. Lewis, em um sonho, de alguma forma, ele está, tipo, num lugar que seria um inferno, e, de repente, ali passam ônibus para levar as pessoas até o céu, que seria além das montanhas e tudo mais. E ele vê aquela grande fila, uma fila enorme, ele vai lá, porque está todo mundo lá, ele vai lá também, quer saber o que é, para onde vai aquele ônibus, então ela vai ele. Algumas pessoas entram, outras não, outras começam a brigar lá no meio da fila mesmo, voa, não voa, e aquela coisa toda, porque aquele ônibus iria para o céu, e alguns até nem sequer, né, deram o trabalho de saber para onde ia, o que queria acontecer lá, eles não queriam saber, e não, muitos desistiram, nem sequer chegaram a entrar nesse ônibus, olha que interessante. Mas, C.S. Lewis entra então, então vai lá nesse ônibus, de repente esse ônibus começa a voar, né, tal, esse ônibus para, e eles estão ali num lugar, agora eles têm que prosseguir a pé, só que nisso eles são seres, assim, sem corpo, são espíritos, mas, à medida em que eles vão pisando ali no chão, nos matos, que é algo real, mas eles não são reais, né, eles não possuem matéria. E a jornada deles, né, é que vai, no futuro, né, fazer com que eles tenham, né, esses corpos, digamos assim, transformados, ganhar matéria, a partir do momento que eles vão aprendendo as coisas, eles ganham matéria, e aí sim eles podem ir para o céu. Mais ou menos isso. Só que no meio desse caminho, ele vai vindo muitas coisas interessantes, muitas pessoas interessantes, muitos fantasmas, muitos espíritos interessantes, com situações de vida que tiveram aqui na Terra, muito interessantes, e ele vai encontrar o próprio George MacDonald, que é um autor que ele admirava muitíssimo, né, era super fã, e vai encontrar esse grande mestre dele lá, e é ele que vai, de uma certa forma, guiá-lo, explicar as coisas que estão acontecendo ali, e levá-lo nessa jornada aí. Então, ele vai encontrar muitas pessoas, então, a partir do momento que ele vai encontrar esse George MacDonald, olha só o que vai acontecer, ele vai começar a dizer para ele algumas coisas, veja bem, existe uma escolha real após a morte? Os meus amigos católicos ficariam surpresos, pois para eles, as almas do purgatório já estão salvas, já os meus amigos protestantes, não ficariam muito felizes, pois dizem que a árvore permanece do mesmo jeito que caiu. Então, ele começa a fazer uns questionamentos, sabe assim, interessantes, né, e aí, nós estamos no céu, mas espera aí, ainda há escolha, ainda há, tipo, salvação aqui, não é? É muito interessante os questionamentos que ele faz, mas ele disse assim, olha, talvez tanto um quanto o outro, né, talvez ambas as respostas estejam corretas, mas não é isso, não é para isso que você está aqui, eu quero que você preste atenção no caminhar das coisas, não é? Então, veja bem, aí eles começam a andar, eles vão encontrar uma mulher, entre vários, vários fantasmas, eu apenas selecionei alguns aqui, mas aí o doutor dele lá vai dizer que todos os fantasmas, todos aqueles que desejam, entram no ônibus, todo mundo, o ônibus está lá, quem quiser, vai, quanto a isso, não se preocupe, aí veja bem, no final existem apenas dois tipos de pessoas, as primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, as outras são aquelas as quais Deus, por fim diz, seja feita a tua vontade, todos os que estão no inferno, escolheram ir para lá, sem essa escolha pessoal, o inferno não existiria, nenhuma alma perderá a alegria, quer dizer, nenhuma alma que desejar com sinceridade, a perseverança, aquela que buscar, nenhuma será lançada ao inferno, então é bem aquilo que essa minha ex-colega de trabalho falou, se houvesse um inferno, eu gostaria de ir para lá, e mesmo que ela tivesse cara a cara com Deus, se ela tivesse essa oportunidade, ela ainda diria, eu quero ir para lá, e isso me chocou muito, mas é uma realidade, é uma realidade interessante, são coisas que a gente nunca parou para pensar, mas é bem isso, então ele vai encontrar ali, fantasmas, pessoas com históricos de vida diferentes, uma delas que ele vai encontrar, um artista, um artista, um pintor, e ele vai chegar naquele lugar bonito, que eles estão caminhando ali para o céu, e ele vai ver esse artista pintando, e ele vai, mas por que você quer pintar? Se aqui já é a realidade, é mais real do que tudo, e tipo assim, por que ele está lá? Pela arte? Pela arte? Pela arte? É o amor pela arte? Ou o amor àquilo que você está pintando? E o tutor, desse artista aí, vai dizer isso aí para ele, por que você vai pintar algo agora, que você já está vendo, é real, está na sua frente, não há mais necessidade disso, você pintava aquilo, que era a sua inspiração, não é a arte em si, não é o fato de você ser um grande artista, não é o fato de você amar a arte, não é sobre a arte, mas é sobre o ser retratado nela, ou seja, Deus, e o artista vai ficar meio desiludido, porque o importante para ele, era a arte, era o dom dele, então ele estava perdido nisso, e ele só estava pintando, mas não valorizando o objeto da sua admiração, que é Deus, isso é uma metáfora na verdade, por exemplo, uma pessoa que canta, que louva lindamente na igreja, e essa pessoa está louvando, mas espera aí, é para Deus, eu estou engrandecendo o nome de Deus, ou é somente pela minha arte, é somente, enfim, isso vai ser cobrado um dia lá no céu, as coisas que a gente está fazendo aqui, é do fundo da nossa alma, é do fundo do nosso coração, enfim, ele vai encontrar todo tipo de pessoas, com todo tipo de problemas, e de experiências de vida, ele vai encontrar lá uma mulher, uma fantasma, que ela chega lá, e ela quer, quer porque quer ver o filho dela, um filhinho que morreu, acho que ainda pequeno, ainda criança, e ela vai chorar, porque ela quer ver essa criança, e ela, eu preciso, eu preciso ir para o céu, eu preciso ir para lá, por quê? porque eu quero vê-lo, porque é o meu amor de mãe, não é? E ela vai dizer que essa mulher, viveu a vida toda dela, ligou em torno disso, é, que o quarto dela, 10 anos, há 10 anos depois, que essa criança morreu, durante 10 anos, o quarto foi mantido do mesmo jeito, a caminha, tudo do mesmo jeito, o quartinho, os brinquedos, tudo, ela manteve do mesmo jeito, desde que a criança morreu, não, isso é um amor de mãe, é um amor profundo, e não sei o que, eu preciso entrar lá, para ver o meu filho, aí vem aquele questionamento, mas por quê? não, você tem que estar, por que você quer ir para lá, para o céu? é, por amor a seu filho? não, qual que é a motivação correta? é algo que esteja no seu coração, é um amor? é um amor, mas amor direcionado a quem? é o seu filho? não, é um amor que tem que ser direcionado a Deus, um anseio, que seja direcionado a Deus, essa mulher viveu durante 10 anos, que essa criança faleceu, ela viveu esse tempo todo, desejando ir para o céu, para poder um dia, se encontrar com o seu filho, e essa é a motivação, digamos assim, correta, então sabe assim, são umas coisas muito, são umas coisas muito interessantes, são propostas muito interessantes, que ele coloca aqui, então são várias situações, eu não vou falar todas, o ideal é que você leia, e seja imerso mesmo assim, pela narrativa, que é muito gostosa, muito cativante, e você vai gostar, vai se surpreender, é um jeito gostoso de tratar assuntos pesados, é bem a cara do C.S. Lewis mesmo, é uma história, é uma grande alegoria, e com certeza você pode aprender muitas coisas, assim como eu, é um livro chocante, e depois, obviamente, ele vai acordar, vai ver que tudo isso foi um sonho, de todas essas experiências que ele teve aí, pessoas, algumas que vão, que querem ir para o céu, outras não, outras que estão meio indecisas, com relação à motivação, e essa coisa toda, mas é muito bom, eu amei, é assim, é uma viagem mesmo, na maionese, digamos assim, é uma coisa muito doida, mas é muito interessante, com certeza, vale a pena você ler, não é, O Grande Divórcio, disse C.S. Lewis, por que O Grande Divórcio? porque não pode haver conexão, entre as coisas do mundo, e as coisas do céu, nada do mundo vai entrar no céu, nada, não é, e nada de Deus, não é, vai ser lançado fora, para o inferno, não é, então é essa questão, não é, você tem que dissociar as coisas, ou você vive para o mundo, ou você vive para Deus, e aquele que vive para Deus, anseia as coisas de Deus, como eu disse, e vive isso já aqui, aquelas pessoas que não, não dá para, sabe, viver o mundo, viver os prazeres do mundo, pensando, ah, um dia eu vou pensar em Deus, um dia eu vou, né, quando eu estiver mais velho, eu vou pensar em Deus, ah, mas sabe, todo mundo é filho de Deus, Jesus, né, Deus, Jesus morreu por todos, Deus mandou Jesus para todos, sabe, esse tipo de pensamento, que não é correto, não é, então é, é bem isso que o Lewis vai deixar, bem claro aqui, né, as pessoas, e diversas, diversos lugares, e diversas situações, e diversos contextos, e diversas experiências de vida, é muito legal, né, vale a pena você conferir, então, o grande divórcio de C.S. Lewis, espero que você tenha gostado, e até a próxima. Tchau, 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 Tchau. Tchau,